Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir Segunda-feira é dia de Porto Ouvido e esta semana o programa está recheado de talentos. Eu sou Mariana Ribeiro e conto com a companhia da Daniela Mota e da Ellen Carvajal. Hoje vamos estar à conversa com a Catarina Baladas, uma artista do mundo da música que descobriu o seu talento na voz e na flauta. Mas não fica por aqui. No programa desta semana colocamos as mãos à obra e entrevistamos a Cátia Correia, uma ilustradora e ex-aluna da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A Cátia encontrou a sua paixão na ilustração e desde aí nunca mais a largou. No site Casa desta semana sugerimos a apresentação de uma dança especial no Teatro Municipal do Porto. Agora, com a versão essência disponível à quinta-feira, fica a conhecer estas e outras sugestões no site jpn.up.pt. Fica desse lado e embarca nesta viagem pelo Universo das Artes. Vamos celebrar o talento feminino e a arte feminista. Nesta conversa, damos-te a conhecer a Cátia Correia, uma ilustradora com carisma e talento, na mesma dose. Cátia Correia é do Porto, tem 23 anos e é ilustradora freelancer. A Cátia começa por nos contar como descobriu a paixão pela ilustração e há quanto tempo é que a exerce. Eu digo sempre isto quando me fazem esta pergunta, mas eu descobri essa paixão como toda a gente, que é criança. Criar sempre foi uma forma de eu-me expressar e há pessoas que se calhar têm um diário, eu sempre preferi desenhar como maneira de lidar com algumas situações. Eu comecei o meu projeto, foi na faculdade ainda, em 2019, e foi basicamente porque já havia muita gente de páginas estrangeiras, vídeos no YouTube e assim, e comecei por fazer postais no aniversário para os meus amigos, de repente já me estavam todos a pedir, ah, desenha-me a mim, desenha-me a mim. E foi assim que eu criei a minha página, na altura sem grande seriedade, mesmo só para partilhar. Aliás, hoje em dia eu olho para esses desenhos e sinto aquele constrangimento, mesmo de quem já odeia aquilo, e como é que é possível, como é que eu achava este giro, como é que as pessoas criam desenhos, assim. Mas, mesma séria, foi em Agosto, foi quando eu consegui juntar dinheiro, porque eu tenho outros dois trabalhos, consegui juntar dinheiro para comprar um iPad, que era o meu objetivo, e poder fazer desenhos digitais com mais ferramentas e com mais facilidade. Pronto, aí comprei o iPad, comecei a experimentar esse meio, e em Dezembro abri as encomendas para o Natal, e a partir daí, pronto, estou aqui, faço retratos para as pessoas por encomenda, e espero crescer ainda mais, é o meu objetivo. Fala-nos dos seus objetivos profissionais a nível da ilustração. Além de fazer os meus desenhos, tenho outros dois trabalhos que não têm praticamente nada a ver com o que eu estudei, são mesmo part-time, todos podemos trabalhar, mas não é o meu objetivo continuar a fazer encomendas e estratos personalizados para sempre, porque, de facto, o que eu gosto mesmo de fazer é expressar ideias minhas, a minha criatividade e não propriamente copiar o que já existe. Eu sou uma pessoa muito ativista, então eu gostava de aliar as duas coisas de forma a conseguir consciencializar as pessoas através da minha arte, seja ela o desenho, seja ela outra qualquer. A Cátia revela-nos até que ponto a sua arte é uma extensão de si enquanto artista, mulher e ativista. No meu caso, é totalmente uma extensão de mim, do que eu acho, do que eu acredito, e etc. Aliás, eu agora vou fazer um projeto de mestrado, porque eu estou no final de mestrado. O meu mestrado é em estudos interculturais para negócios, que não têm nada a ver com arte, como a própria não dá para perceber, mas eu quero fazer um projeto final mesmo sobre isso, sobre artivismo, que é basicamente ativismo em forma de arte. Ou seja, eu quero provar o ponto de que a ilustração hoje em dia, nas redes sociais, etc., é um meio gigante, uma ferramenta gigante de consciencialização dos jovens. Ficamos a conhecer algumas das suas inspirações e referências artísticas. Assim, de início, eu tinha uma muito grande, que eu acho que vocês até já fizeram um artigo sobre ela, ou já entrevistaram, que é a Filipe Santos, que é a Pipe's Heart. Gostei muito do estilo dela e ela faz muitos vídeos com tutoriais e foi muito por aí que eu me guiei. De resto, as minhas referências são artistas mais pequenos que já se tornaram amigos, até, que eu conheci através da página e que adoro. Por exemplo, há uma ilustradeira que eu gosto mesmo muito dessa área que se chama Aabia Ilustrações. Ela está da psicologia e faz imensas ilustrações sobre problemáticas atuais, sobre doenças mentais, sobre, pronto, as causas mais conhecidas, racismo, a comunidade LGBT e eu adoro, acho que ela, além de fazer uma ilustração incrível, consegue resumir um tema inteiro ali, ainda faz um texto bastante completo sobre o assunto e eu perco-me completamente nas ilustrações dela. E, pronto, e muitas outras, muitas outras mesmo que eu adoro e dão-me ter inspiração todos os dias. Eu criei este negócio e não conhecia mesmo ninguém e, de repente, além de ganhar amigos que são mesmo amigos, são pessoas com quem eu falo regularmente, mesmo e que me entendem porque estamos no mesmo meio. Por exemplo, eu faço encomendas, mas sempre que algum dos meus colegas artistas que eu conheci abrem as encomendas, eu partiro os poucos deles a dizer olha, encomendem eles também. Não há nada aquela coisa de vai-me cobrar cliente, não, de todo. É muito bom mesmo, é incrível ver que, de facto, não há assim ganância, não há competição, é mesmo apoio mútuo porque eles percebem os problemas que nós temos enquanto artistas e é muito bom mesmo. Em modo de despedida, a Cátia deixa um conselho a todos os universitários e futuros estudantes da Universidade do Porto. É um conselho para os estudantes que ainda não entraram sequer na faculdade. sigam o que vocês gostam, sigam mesmo porque se calhar a olhar para trás eu penso que não me arrependo minimamente porque os amigos que eu fiz aqui são para a vida completamente e as experiências nada a igualar se eu tivesse ido por outro caminho e aproveitem a faculdade. É sério, não se estressem com coisas. Eu agora quando penso de há dois anos atrás quando eu me estressava meu Deus, com o teste, tudo se consegue, acredito. Se eu fiz a minha licenciatura toda a gente consegue fazer. Neste programa Recheado de Arte contamos com a nossa rubrica Música Amada do Porto. De ouvidos bem espertos e com a ajuda da Catarina Valadas vamos descobrir mais sobre o mundo da música. Hoje vamos conhecer mais um bocadinho desta cantora e flautista e procurar saber de onde é que vem tanta paixão pela música. Catarina Valadas tem 26 anos, vive no Porto e dedica-se à música profissionalmente. A Catarina fala-nos de como iniciou a sua carreira. Assim, oficialmente, eu comecei a estudar flauta transversal na Academia de Música em Espinho quando eu tinha seis anos e depois e depois da Academia fui para a Escola Perfeccional de Música no secundário e a partir daí parei os estudos e comecei a dedicar-me à música a tempo inteiro mas já fora da música clássica já por projetos de diferentes estilos que não necessariamente dentro da música clássica. A Catarina produz música de diferentes formas. Oficialmente flauta porque foi aquilo que eu estudei mesmo. Cantar veio um bocadinho depois, quer dizer, se calhar até veio no início mas cantar mais oficialmente foi por volta dos oito anos e fui tendo só umas aulas de canto esporadicamente mas só posso dizer que sou cantora e flautista. Ukulele e piano e outras coisinhas vou desenrascando qualquer coisa mas não é algo que eu toque propriamente bem. Ficamos a conhecer o projeto musical Orquestra Fina. Orquestra Fina foi o primeiro projeto em que eu fui vocalista e o primeiro projeto em que lancei um álbum oficialmente que foi por altura de bem, o álbum saiu acho eu em 2018 não tenho a certeza mas acho que foi 2018 e é um projeto de músicos composto principalmente por músicos de jaz do Porto cujo mentor a pessoa principal que me chamou para cantar é o Rui Teixeira que é saxofonista e que escrevia as músicas e as letras e na altura ele estava à procura de uma voz que fugisse um bocadinho do registro do jazz e falou comigo e pronto e assim fui eu para a Orquestra Fina. A cantora deixa uma mensagem aos jovens que querem seguir o caminho musical. bem, eu acho que ainda sou muito pequenina para dar mensagens e para dar lições de vida mas eu acho que não há um caminho certo acho que é importante eu passei pela parte da formação musical propriamente dita e isso trouxe-me alguma bagagem mas acho que é muito importante que mais do que as pessoas passarem pelo processo da aprendizagem musical por escolas de música para além disso eu acho que o mais importante é mesmo ouvirem muita música de diferentes estilos conforme o gosto de cada um logicamente e irem tentando ao máximo cantar por cima ou tocar por cima ou o que seja para pôr o ouvidinho a trabalhar também mais do que só na parte académica do estudo que se pode fazer numa escola eu acho que uma coisa complementa a outra por isso e a parte disso claro se alguém quer fazer carreira na música persistência acima de tudo porque há muitos sims e há muitos não e há muitas coisas onde alguém se pode encaixar e noutra coisa já não e pronto é um caminho com muitos altos e baixos por isso é preciso ter um bocadinho de estufo diria como o desconfinamento a abrir portas é hora de desfrutares da cidade invicta da melhor forma mas não te esqueças sempre em segurança na versão extensa do site de casa de quinta-feira ouvimos que o Cinema Trindade abriu as portas novamente descobre os horários e os filmes em exibição no site do Cinema Trindade hoje temos mais sugestões para ti por isso agarra na tua agenda e fica preparado para apontar tudo com mais um site de casa há quanto tempo é que não te divertes com uma dança ao vivo o site de casa de hoje tem uma sugestão que vais adorar a dança Cabra Quimera da Catarina Miranda vai ser apresentada no Teatro Municipal do Porto no Grande Auditório Rivoli não percas vai ser quarta-feira 28 de Abril às 7 da noite compra os seus bilhetes antes que acabem já estiveste numa exposição de arte multissensorial? então prepara-te para viver essa experiência aqui no Porto neste site de casa recheado de arte sugerimos-te visitar uma exposição imersiva de Miguel Ángelo e Leonardo da Vinci esta exibição junta a arte antiga com a tecnologia dos dias de hoje a exposição já tem as portas abertas para ti no edifício da Alfândega do Porto podes desfrutar da exposição até 11 de julho neste programa percorremos o mundo das artes e damos-te sugestões para aproveitares a cidade da melhor forma possível assim o Porto Ouvida esta semana chega ao fim já estamos com saudades tuas mas na próxima segunda-feira estamos de volta seguimos ligados pelas redes sociais por isso não percas as nossas publicações até para a semana Porto Ouvido há muito no Porto para ouvir